E aí, você sabe quem são os guitarristas mais ricos do mundo? Nesse vídeo eu vou te contar. Em sétimo lugar, Brian May. O guitarrista do Queen também é astrofísico e ativista dos direitos dos animais. Tem até uma fundação chamada Save Me, uma instituição que combate a caça às raposas e o abate de texugos. Estima-se que sua fortuna gire em torno de 177 milhões de dólares. Em sexto lugar, Bob Dylan. Começou como um artista acústico, mas adotou a guitarra elétrica em 1965, para a alegria de muita gente. A revista Rolling Stone já nomeou Bob Dylan como o segundo melhor guitarrista da música de todos os tempos, na frente até mesmo de Elvis Presley, que ficou na terceira posição, e ficando atrás somente dos Beatles. Like a Rolling Stone, uma canção que escreveu em 1965, foi escolhida pela revista como a maior canção de rock de todos os tempos. A fortuna está estimada em torno de 180 milhões de dólares. Em quinto lugar, com cerca de 280 milhões de dólares na conta bancária, Dave Grohl era baterista do Nirvana. Quando a banda acabou, decidiu fundar o Foo Fighters, um projeto próprio, onde é vocal e guitarra. O Foo Fighters já vendeu mais de 12 milhões de álbuns, e ganhou quatro Grammys, incluindo o melhor álbum de rock. Em quarto lugar, um dos maiores e mais influentes artistas de todos os tempos. Eric Clapton também detém a façanha de ser o único guitarrista a ser introduzido no hall da fama do rock and roll por três projetos diferentes, pelo Queen, pelo Yardbirds e por sua carreira sólula. Só por conta disso já dá para entender como esse cara conseguiu reunir uma fortuna de aproximadamente 200 milhões de dólares. Em terceiro lugar, reconhecido em todo o mundo por seus inúmeros prêmios recebidos, Bruce Springsteen tem um patrimônio acumulado de cerca de 300 milhões de dólares. O que não é nenhuma surpresa, dado seu grande número de hits comerciais e tempo na indústria da música. Um dos artistas mais bem-sucedidos de todos os tempos. Conhecido por suas performances ao vivo bastante empolgantes, Bruce ainda lança novas músicas. Segundo lugar, um dos meus preferidos. Keith Richards é o guitarrista dos Rolling Stones e um dos artistas de rock de maior sucesso da história da música. O que explica uma fortuna estimada em 340 milhões de dólares. O que é mais incrível do que sua própria fortuna é o fato de que Richards, com a idade que tem, está super nativa. E digamos que ele não foi, durante boa parte da vida, o maior exemplo de bons hábitos com alimentação e outras coisas. Além de seu trabalho com os Stones, Richards lançou seu próprio material solo em 3 álbuns e também participou de projetos paralelos. Vale destacar que Richards também é um vocalista muito talentoso, Dividindo as funções com o vocal principal, Mick Jagger, em várias músicas ao longo da discografia dos Rolling Stones. E o primeiro lugar, hein? Embora desempenhe a função de baixista na maioria das suas apresentações, Sir James Paul McCartney também é um exímio guitarrista, por isso figura na nossa lista. Por ter sido um membro dos Beatles, banda apontada pela revista Rolling Stone e outras publicações como a maior de todos os tempos, Não é surpresa para ninguém o fato de que o patrimônio líquido de McCartney esteja avaliado na casa de 1.2 bilhão de dólares. Sua carreira solo também tem sido bastante proveitosa. Quanto à sua vida pessoal, é um ativista dos direitos dos animais, Vegetariano Assíduo e foi condecorado pela rainha Elizabeth II em 1997 por seu trabalho na indústria da música e do entretenimento. As fontes para essa lista foram vários sites da internet, especialmente o Tri Curioso. Beleza pessoal? Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto